Música Cá continua o esforço, ralo a investigação, barulho a Xoloc. Comissão Anticorrupção, continua o esforço, rodeado a investigação profunda, barulho a Xoloc, rodei recolha a prova a ser roto, no ralo relatório final do Ministério Público, rodei loriba tribunal. Com certeza o processo não dá a administração penal, o Ministério Público, que é o nome do Ministério Público, que é o coajubador, vai ir ao Ministério Público, começam cá, a me ralo o esforço, o roto para a tovela, E a questão Rua Catolo e a questão administrativa, recai vai ir ao Tribunal Câmara de Contas, que se irá ser ralo a auditoria, se irá ser ralo a fiscalização sucessivamente, vai ir à execução, orçamento rototo, cari, tamai, cabimento para a responsabilidade, Tribunal da Câmara de Contas, natureza administrativa. Cari, que é o nome da recomendação instrumento, que é o Ministério Público, e é nem, a me seja a coordenação, ou por delegação do Ministério Público, a Comissão Anticorrupção, que é o exército e a função de investigação criminal. É um processo que se derrotou, tem a maior complicidade do problema que se derrotou, e tem a maior determinação, que é a boa troca, a maior objetividade, a maior legalidade. Antes, o Procurador-Geral da República Alfonso Lopes declara, caso o Ruxá-Xolok seja um processo de investigação. Mesmo não é, a bancada CNRT exige na parte da Justiça a acelera a investigação, caso o Ruxá-Xolok também gasta o seu Estado, e o resultado. Não é, mas o Ruxá-Xolok seja um processo de investigação, onde está o interesse do povo no Estado, onde atende caso no cidadão, com o Ruxá-Xolok. O processo de construção do Ruxá-Xolok, asina o contrato, e a partir do Ruxá-Xolok, que inaugura o Fulan Maiu, a partir do Ruxá-Xolok, na cidade de Figueira da Vos. Mas, o Ruxá-Xolok, e a partir do Ruxá-Xolok, referência da Uta-Tor, e a Timor-Leste, e a companhia Atlantic Eagle, que é responsável do processo de bancarota, que implica o processo de construção de prado, mas que a Timor-Leste gasta o Ruxá-Xolok para o processo de construção do Ruxá-Xolok. Bem-vindas, menis, ZMN.